Você provavelmente já deve ter usado o Super Bonder alguma vez na sua vida Pra colar uma sola de sapato, algum brinquedo de plástico que você quebrou Nota pessoal, eu já colei a minha boca com o Super Bonder Imagina o desespero, porque eu não conseguia respirar pelo nariz Ah, eu sei que o nariz é grande, você não consegue respirar Não conseguia respirar muito bem pelo nariz Colei a boca, pensei que ia morrer O Cianocrilato nada mais é do que uma Super Cola Uma das mais potentes colas instantâneas já feitas Tudo começou com a criação de um projeto de um tipo de mira de precisão Eles estavam projetando essa mira através de um plástico super transparente Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, sob a liderança do Dr. Harry Culver O problema é que durante sua confecção, a substância acabou se tornando extremamente pegajosa Eles acabaram descartando essa substância pra criação daquela mira Seis anos depois, Culver foi transferido para a fábrica da Kodak E percebeu que aquela substância tinha propriedades únicas E durante um de seus experimentos, ele percebeu que ela colava muito bem e muito rápido E foi assim que nasceu o Super Bonder Quase me matou Quase me matou Quase me matou Quase me matou